Hoje tem Ferroviário. Às 8 da noite, na Arena Castelão, o Tubarão recebe o Náutico. No primeiro turno, o Ferroviário venceu lá em Pernambuco. Para hoje, Leandro Campos conta com retornos importantes. Hoje é dia de voltar ao Castelão. E na última vez que o Ferroviário jogou por lá, também foi numa segunda-feira. Venceu. E venceu com dois gols de Jefferson Cachito. Foi na partida contra o 13, no dia 10 de junho. Tive a felicidade de fazer dois gols e ajudar a equipe do Ferroviário com a vitória. Cachito é o vice-artilheiro do time na Série C com quatro gols. Ele estará em campo hoje e terá a companhia de Edson Cariuz, que desfocou o time no jogo passado por suspensão. O camisa 9 do Ferroviário é o artilheiro do time do campeonato, com sete gols. Ter uma dupla de artilheiros à disposição é um privilégio para qualquer treinador. O Cachito, no último jogo contra Santa Cruz, ele fez uma partida que realmente prestou auxílio à nossa equipe. Um jogador importante, um jogador de velocidade. Assim como nós temos que entender que o Cariuz é um jogador hoje imprescindível para a nossa equipe. Ainda faltam sete jogos para terminar a fase de grupos da Série C, mas o Ferroviário começa a fazer as contas para a classificação. O primeiro objetivo, fugir do rebaixamento, já foi alcançado. Agora a mira está na vaga para o mata-mata. O clube acredita que com mais três vitórias o time consegue uma vaga. Ou seja, é fazer bem feito o dever de casa, já que dos sete jogos que faltam, quatro serão em casa. E tem mais, terminar essa fase em primeiro ou segundo dá vantagem no mata-mata. Nós acreditamos que desses 21 pontos que nós temos em disputa ainda nessa fase, eu acredito que com 10 pontos nós estaríamos ali no pelotão de frente. A gente sabe da vantagem de quem termina em primeiro e em segundo que decide o mata-mata em casa. É uma boa para a gente porque a gente vai estar jogando dentro de casa, com o apoio do nosso torcedor e colocando a nossa força dentro de campo para poder conseguir o resultado positivo, que é a classificação. Ainda esse ano, o clube vai voltar a jogar no estádio Elzir Cabral, o que não acontece desde 2013. Os jogos da Taça Fares Lopes, que começam mês que vem, serão aqui, com capacidade máxima para 2.500 pessoas. A ideia hoje é terminar alguns detalhes que faltam, coisas simples, como aumentar a caixão de banheiros de deficientes e a iluminação. A fiação é muito antiga, então a gente está fazendo todo esse trabalho de recuperação, de renovação, de juntores, tudo isso que é necessário para que a gente possa também jogar os jogos à noite. Elzir Cabral voltando a receber jogos. Mais um passo importante nessa reestruturação do ferroviário. Mas isso fica para agosto, porque hoje a volta é para o Castelão, às 8 da noite, contra o Náutico.